De novo ele pegou duas seguidas Eu não ta aqui ainda Não é o mesmo vídeo Puta merda Pai ta feroz Mano cê ta demais Bom dia rapaziada Mais um dia aqui em Paraibuna Tentar tirar mais umas piaba ai Quem sabe algum peixinho diferente Companhia do Tom E o Marcelo bolado ai Nosso parceiro de pescaria Hoje a ideia era Trazer o filho dele aqui Pro filho dele pegar a primeira piaba da vida dele Que nunca pescou piaba Mas não deu certo né Marcelo Não deu certo Menino estudioso Descobriu que tinha aula ai em cima da hora Pleno sabadão tem aula Faz parte né Agora vai ter que fazer o que né Marcelo Pegar um monte para fazer ele passar a vontade né Então ta bom rapaziada Daqui a pouco nós tira primeiro né Vorta ai Mas depois com o Lambarizado começou a atacar as salsicha lá Não compensa usar por enquanto Como a Comporta abriu aqui O rio está mais alto Está descendo a correnteza mais forte Está dando uns enroscos aqui que normalmente não bate Então eu acabei de perder um anzol Mas vou aproveitar para vocês aí E mostrar como que faz o chuveirinho Beleza? Então a primeira coisa é cortar um pedaço da linha Pode ser a própria linha que você usa Isso aqui é uma linha 0,30 Não precisa ser linha grossa não Tem uns 30 centímetros aqui mais ou menos Está bom demais Pois olha, você vai pegar o seu anzolzinho E aí o anzolzinho você vai escolher de acordo com o lugar No caso Como aqui não é muito fundo Eu uso o anzolzinho menor Certo Olha Opa Os anzolzinho Tipo maroseigo Tamanhinho eu não sei não, cara Eu não lembro do número dele Mas é que Aí Aí Maravilha Tá vendo? Pequenininho mesmo Então eu pego dois Difícil Difícil vai se focar aqui Para vocês Esse processo aqui Certo? Vai passar os dois na linha Aqui Pode ser os dois virados na mesma direção Ou Ou Um de costa para o outro Entendeu? Um de costa para o outro Não tem muita diferença não Mas aqui eu vou fazer um de costa para o outro Assim, ó E aí Faz aquele mesmo esqueminha De quanto você vai fazer Aqui Opa Vai difícil focar Mas você vai trançar aqui Ó Você faz esse Esse lacinho aqui, ó Trançado Tá vendo? Para deixar o anzolzinho aqui Por quê? Porque aí você O anzol tem uma certa flexibilidade Se você der um Um nó direto nos dois Eles vão ficar muito rígidos Você vai deixar eles muito travados Assim, ó Você quer que o anzolzinho Tenha uma certa flexibilidade Para você conseguir ajeitar ele no abacate Aí você vem aqui Você dá Dois nozinhos Certo? E aqui você pega E vai cortar essa pontinha aqui E do outro lado Você vai fazer Basicamente a mesma coisa Só que o que acontece? Se aqui Você fez, por exemplo, aqui, ó Três dedos Certo? Eu fiz um rabichinho de três dedos Do outro lado Vou fazer quatro Ou cinco dedos Entendeu? E eu vou explicar por quê Aí pessoal Feito Certo? Tá vendo? Dois nozolzinho Dois nozolzinho de um lado Dois nozolzinho do outro A linha ficou assim, ó Por que que eu falei Pra você fazer um mais comprido Que o outro? Porque a hora que você for Dar um nó aqui Que você for fazer o lacinho Certo? Tá vendo, ó Um nó Não ficar na reta do outro Você vai colocar os nozol Todos na mesma reta E vai dar um nó no meio Aqui, ó Então pra você não ficar Com um monte de nó Acumulado na mesma reta Pra não ficar um Um volume muito grande ali Porque senão Na hora que você furar o abacate Você acaba Destruindo muito o abacate Aí pra dar um nozinho Você vai fazer isso aqui, ó Pessoal, no próprio Suportinho de vara Meu aqui, ó Eu juntei todos Todos os anzóis Tá vendo? E eu vou enroscar Eles aqui Tá? Ó Ó Ó Rosquei Por quê? Porque quando a gente For colocar no abacate A gente quer que estejam Todos no mesmo nível Não quer que um vai mais pro fundo Outro mais pra Pra ponta Certo? Então você pega aqui, ó Puxar Opa Deu um nozinho Pronto Tá feito o chuveirinho Tá vendo? Ficou os anzóis Todos no mesmo nível Nenhum dos nós Tá na mesma altura Na mesma reta E aqui tem um Lacinho, ó Não precisa dar dois nós No meio, não Um nozinho só mesmo Tá vendo? Se você quiser Que faz um Chicotinho mais comprido Um chicotinho mais curtinho Particularmente Tenho tido sucesso Com os chicotinhos mais curtinhos Que o abacate Ele flutua Então assim ele acaba ficando mais perto do fundo Fica mais fácil do peixe Chegar nele Mas as vezes Quando tem muita correnteza Ou muita sujeira no fundo É bom fazer um chicotinho maior Pro Pro abacate Pro abacate não ficar tão no fundo Beleza? E agora é só Iscar do jeito Que você já aprendeu aí Já era Aí rapaziada Saiu a primeira aí E o homem Tá tirando o outro ali Eu vou até mostrar pra vocês Se eu conseguir Porque Tem que guardar essa Ele pegou na telescópica Calma aí Fio Tentando filmar ele A mim arrebentou o meu olhinho Vai Marcelo Mói esse pé Aô bitela Parabéns pescador Ó rapaziada Peguei aquela uma Perdi duas Porque fui tentar filmar Hoje tá difícil filmar Hoje não tá dando certo não Esse peixe tá meio manhoso Mas aqui Pelo menos Tem a companhia Do Tom Oi gatinho Coisa sem vergonha Oi Oi É isso aí né rapaziada Tá muito gostoso a tarde Não saiu sol Isso é bom por um lado Ruim por outro Eu acho que Quando O tempo abre um pouquinho É Foi Foram os momentos Que as piabas Puxaram Mas ficou nublado Elas param de comer Não sei porquê Então Torcer pra dar uma abridinha Aqui o tempo Que eu acho difícil Tá muito muito fechado Pra ver se bate mais um Pra ver se eu pego pelo menos Mais uma né Porque a mulher pediu Pra levar um peixinho Pra comer Levar um peixinho só É sacanagem Levar uns dois né Mas tá bom Qualquer coisa Eu pego e Vou depois em outro lugar Pegar mais Beleza Vamos pescando aí Vamos ver O que que sai mais Até o fim do dia Ó rapaziada Tá saindo Só Só não quer sair na câmera Bicho Ó Essa aqui brigou Hein Varinha A pontinha A pontinha da varinha Parece um tubinho de caneta Ai ai Mas tá bom Tá no prego a bitela Mais uma Uhul Aí Aí que bonitinha Uhul Bitela Deu canseiro Mas Tiramos mais uma E vamos tirar mais Umas duas Até o fim do dia Temos fé Não dá pra tirar Da água Tá no prego a bitela Quer ver? Mas olha cá Mostra aí Ô Paula Como é que foi o negócio Paula Você tinha acabado de gritar Que tinha pego um Eu nem guardei isso aqui Já saiu isso aqui Vai tá uma máquina Hoje É isso aí Cara Eu não tinha nem Desenroscado o anzol Do outro Que eu acabei de pegar Três na sequência Parabéns Vai tá cabuloso Rapaziada Vocês viram que loucura Bicho Que eu não peguei o dia inteiro Peguei agora A sequência Eu guardei uma Já puxou a outra Não tinha nem tirado Os anzol Que estavam roscando No Passaguá ainda Peguei a segunda Tava tirando a segunda Do anzol Puxou na terceira Já as três varas Que eu tinha Puxou na sequência Coisa de louco Nunca Nunca tive tanta ação Assim seguida Na minha vida Mas tá bom Vai sair mais ainda O que que você pegou aí? Mandi Mandi? É rapaziada Hoje só tá difícil Conseguir filmar A fisgada aqui Mas puxou Tá que bem viu Peguei quatro Perdi duas Perdi duas Ou perdi três Nem lembro Acho que eu perdi três Eu sei que eu É que eu não lembro direito O que foi de manhã Mas perdi duas Que eu sei agora Pouco Agora é tarde E agora Peguei quatro Vamos Acho que dá tempo De sair mais uma aqui Mas tá muito nublado Ó Não sei se dá pra ver no vídeo Não tem Nada de sol Quando abre É hora que puxa Só que a coisa Ficou o dia inteiro nublado Então é hora que dava Uma aberturazinha no tempo É hora que dava Uma as fisgadas Aí logo em seguida Já fechava de novo E já parava Então Vamos ver se abrir Um pouquinho aqui Só dar uma clareada Vamos ver se sai mais algum Tirar mais um peixinho Tá bom Deu pra pegar uns peixinhos Deu pra mostrar aí O esqueminha Como fazer o chuveirinho Chuveirinho lá pegador Pegou pelo menos uma Então O esqueminha todo funciona aí Beleza Aí rapaziada Falei que saia mais um Pai tá largo Hoje meu irmão Caramba Acabei de Acabei de recolher Vi que tava sem isso Que eu arremessei de novo Tirei Tá no prego Mais uma Quinta do dia Hoje Show de bola Acabou de tirar da água Ei Vou filmar dali Mais uma Dua seguida de novo Aí Parabéns Parece que é o mesmo vídeo Cara Parece que é o mesmo vídeo Só não tô conseguindo filmar A fisgada mesmo Olha o tamanho da lava Essa aqui Essa aqui é a maior do dia Essa tá sinistra E aí rapaziada Nem guardei aquele lá Foi agora Foi agora Já pudei outro Vai puxando as três varas Na sequência Que louco Não Não Eu tava postando agora No grupo Aí você já gritou de novo Rapaz É isso aí Parabéns Deu nem tempo De guardar o outro Meu parece que é o mesmo vídeo Cara De novo De novo ele pegou duas seguidas Não é o mesmo vídeo Puta merda Pai tá feroz Mano Você tá demais É isso aí E aí Aqui pega peixe ou não pega? Aqui tem peixe demais Rapaziada Olha isso aqui Tá vendo É só chegar aqui No pesqueiro do Betô É isso aí É rapaziada Sabe aquelas pescarias aqui Ninguém tá pegando nada Só tem um cara Que fica pegando E todo mundo fica puto Bom Hoje O cara que tá pegando Sou eu Pelo menos essa Cara Da hora Tô rebentando aqui E pior que a turma aqui Hoje Tá apanhando um pouco Só o Caramba Acabei de esquecer o nome dele O Everton O Everton Que pegou uma também Pegou na varinha Telescópica Que vocês viram lá Bem no comecinho E só não tô conseguindo Filmar as fisgadas Cara Você põe pra filmar O peixe para A varinha tá lá Envergando Envergando Você põe pra filmar Para Simplesmente para Então Já que o peixe Não quer mostrar A fisgada Hoje Vamos Mostrar ele Só depois Tirado Tem novidade boa Falei do Everton Ele passou uma técnica Para nós Pescar piabanha Então Eu acho que em breve Vocês vão ver no canal Pescaria de piabanha Vai se preparando Que se eu pegar O bagulho for Fiel Eu vou passar Para vocês também Para vocês pegarem Aí rapaziada Fim de pescaria Tamo indo embora Marcelão aqui Você tá indo embora De sapateiro Não deu sorte Perdeu Perdeu Deixou o Paulão Pegar tudo Porque o combinado Foi quem pegasse Mais piaba Ia pagar a conta do barco Na verdade foi o contrário Então acho que vai ter que pagar Quem sai perdendo É quem tem que pagar Não existe isso Mas vai perder Pegar mesmo E vai pagar Dois castigos Não Para largar a mão De ser ruim Marcelão Mas e aí Saiu o peixe hoje? Saiu Saiu aqui Vamos mostrar para a turma Vamos mostrar para a turma Vamos dar uma olhada Aqui na brincadeira Olha aí Tem piaba aí ou não? Tem peixe aqui dentro Quanto você acha que tem aqui dentro Marcelão? Ah tem umas 7 ou 8 piaba aí Não Quanto você tem de quilos Ah quilos? Deve ter uns 6 ou 7 quilos Ah tem uns 10 quilos aqui É? Vamos pesar para caramba Vamos pesar? Vamos pesar Vamos lá em cima Vamos ver quanto que está dando aqui Vamos ver Ah deu pouco Deu pouco 5 quilos e 750 Ah tá bom demais Tá bom Tá bom demais rapaziada Mais de 5 quilos De piaba aqui Ah tá bom demais